Secretário, então a comunidade escolar se prepara aí para a volta das aulas na segunda-feira. A gente pode dizer que eles estão preparados? Sim, as escolas estão preparadas. A gente vai começar o retorno com aproximadamente 200 escolas. Todas as escolas estão com álcool gel, máscara e seguem o distanciamento de um metro e meio, além de termômetros, para aferição de temperatura. Importante lembrar as famílias que os alunos que vão retornar, a gente precisa de uma carta de autorização dos pais e que os seus filhos vão seguir os protocolos de saúde. Em termos de estrutura, as escolas estão preparadas para receber esses alunos? Sim, as escolas estão totalmente preparadas. O fato da gente estar começando com aproximadamente 10% das escolas é que a gente quer justamente ver com calma, observar os protocolos de saúde, observar como que vai acontecer esse retorno, a segurança, e aí a gente vai ampliando o retorno gradativamente até chegar em 100% da rede. Mesmo com a pandemia, o governo do estado continuou fazendo investimento em obras, em reformas, né, secretário? Sim, são muitas obras que a gente aproveitou, que as escolas estavam sem alunos para fazer. Entregamos centenas de obras agora no primeiro semestre, principalmente nessas escolas onde vai haver o retorno. Qual que é o planejamento de investimento da secretaria para esse ano em obras e reformas? Total do orçamento que a gente tem para obras novas, reformas e ampliações é perto de 100 milhões de reais. É um telhado que caiu numa tempestade, é alguma coisa que quebrou com o tempo, então as reformas... É uma sala que a gente está acabando com as salas de madeira de todo o estado, que eram centenas de salas de madeira que a gente está trocando por salas de alvenaria. No litoral, as obras são muito necessárias também, então a gente vai executando essas obras. Os mecanismos digitais que foram implantados durante a pandemia, o aula Paraná, por exemplo, como que segue a partir da volta presencial, mesmo que híbrida, né? Como que isso vai continuar acontecendo? Então, esse ponto é muito importante. Todos os recursos tecnológicos continuam à disposição da educação e dos alunos. Então, hoje a gente tem a ferramenta Google Meet, que é a principal ferramenta das aulas remotas. Então, continua, né? Os alunos continuam acessando o Google Classroom, as suas lições de casa continuam sendo postadas na nuvem, o aplicativo Aula Paraná continua. Então, mesmo com as aulas presenciais, como elas são híbridas, o Paraná se destaca pela tecnologia, por ser um estado inovador na educação, com várias ferramentas para os alunos. Todas as, que nem eu citei. Então, todas essas ferramentas continuam agora com as aulas híbridas. A Redação Paraná também foi uma inovação. Ele também vai poder continuar sendo utilizado pelos professores? Sim, o Redação Paraná é uma ferramenta que nos enche de orgulho, porque ela foi feita pelos profissionais de português do Paraná, junto com os profissionais de tecnologia da rede do Paraná. Então, é uma ferramenta própria. Os professores elogiam demais. Os alunos estão fazendo as redações com muito mais frequência. A ferramenta é inteligente, ela corrige sintaxe, a gramática, a acentuação, concordância. Ela dá até cinco tipos diferentes de erros possíveis para os alunos e as soluções. Então, os alunos estão gostando dos professores, amando a ferramenta. E para o professor é muito mais fácil corrigir. Porque para o professor, ele só corrige o argumento, a lógica de raciocínio do aluno, que é a parte mais dobra, que é a parte que ele deveria corrigir. Então, a grande discussão que a gente está tendo agora no Estado é se a gente vai estender o Redação Paraná para outras disciplinas, porque os outros professores também querem usar filosofia, história, sociologia, geografia. Também querem usar o Redação Paraná. Então, agora a gente está vendo se a gente vai abrir para as outras disciplinas também. Mas é uma ferramenta que é um sucesso. A gente tem 500 mil redações na rede nesse momento. Então, a gente está bem orgulhoso dessa ferramenta Redação Paraná. Os professores foram um desafio, né? Lecionar de casa, durante a pandemia. A Secretaria de Educação criou ferramentas, ofereceu ferramentas de apoio, de aprimoramento a esse profissional? O Paraná se destaca também pela formação de professores. Hoje, você tem 100% dos professores totalmente formados na tecnologia. Então, a gente faz essa formação de dois jeitos. A gente faz muitas lives, muitos treinamentos, tanto de grandes turmas quanto nos núcleos. Mas a principal metodologia é um programa chamado Professor Formador. Esse Professor Formador são encontros virtuais que a gente faz com um professor muito bom de português, de história, de qualquer disciplina, com os seus colegas. Então, a gente selecionou esses professores através de prova e vídeo. Na prova, a gente viu o conhecimento do professor na disciplina. E no vídeo, a gente viu o carisma do professor, a capacidade que ele tem de conversar com os colegas. E ao ser selecionado esse professor, que no Paraná são mais de mil professores, eles ajudam a formar os outros mais de 20 mil professores da rede. Então, esses encontros são semanais. E a gente falou muito de tecnologia. Como fazer um Google Meet? Como abrir a câmera? Como fazer uma apresentação? Como fechar um microfone de um aluno? Como usar uma ferramenta maravilhosa chamada Jamboard? Onde os professores e alunos interagem numa lousa virtual, onde todos podem escrever. Então, assim, os professores do Paraná, hoje, tranquilamente, posso afirmar isso, são os que mais entendem de tecnologia do Brasil e, provavelmente, muito mais do que outros países de primeiro mundo também. O programa Professor Formador, ele vale pontos para a progressão do professor. Então, o professor, para ele progredir na carreira, são vários fatores. A presença em aula, uma boa avaliação do seu diretor e também os cursos e as formações. Então, quando ele está no Professor Formador, ele também acumula pontos para a sua progressão. Pela primeira vez, nas escolas, vai ter a educação financeira. Como que isso vai poder ajudar na vida desse estudante? Olha, esse é outro programa inovador do governador Ratinho Júnior. A ideia veio dele, do próprio governador. É uma ideia maravilhosa e coube a nós implantarmos. E é uma solução que já está implantada. Temos aulas toda semana, 2.300 professores dando aula de educação financeira. É um projeto maravilhoso. É inovador. Nenhum outro estado do Brasil tem isso. Várias nações de primeiro mundo também não dão educação financeira no ensino médio. Então, o Paraná é extremamente inovador. Os alunos estão adorando, elogiando. A gente recebe professores, alunos, falando que para vários é a disciplina que eles mais gostam. Então, é um programa de muito sucesso que faz diferença na vida do jovem. Isso que é importante. Por que o jovem gosta? Porque é para ele, faz diferença na vida dele. Os exemplos que a gente dá na aula são exemplos do dia a dia dele. Eu quero comprar uma bicicleta, eu quero comprar um celular, eu faço um estágio, eu ajudo a minha família no orçamento. Como que fica o aluguel, vou ter dinheiro para as compras, para o cabeleireiro. Então, são totalmente focados no cotidiano do aluno e está sendo esse sucesso. Também vai ter a aula de programação, né? No que essa aula vai ajudar a formar os nossos estudantes? Um outro programa inovador que a gente lançou é o EduTech, onde os alunos aprendem a programar no computador. Então, a gente abriu para todos os alunos da rede e a gente teve a incrível marca de 65 mil alunos querendo fazer programação e agora já estão programando. Então, a gente todo dia tem várias aulas. Como que funciona o EduTech? O aluno estuda de manhã as disciplinas regulares, acompanha os meets, e à tarde ele tem três aulas por semana de programação com os nossos professores. Se ele estuda à tarde ou à noite, ele tem aulas de manhã de programação de computador. Então, essas aulas de programação são, para o fundamental, que são os alunos menores, são de lógica computacional, jogos de computador. É uma parte mais lúdica. Se o aluno está no ensino médio, ele já aprende a profissão, para ele sair do ensino médio empregado como um programador pleno para ganhar até 10 mil reais. Sobre o programa Ganhando Mundo, como que está esse planejamento? A gente ia mandar os alunos agora em agosto, só que a Nova Zelândia está fechada para vários países, incluindo o Brasil. Então, a gente prorrogou para fevereiro, os 100 alunos estão selecionados. Eles começaram a estudar inglês no mês de abril, ter aulas de inglês. E essas aulas vão até o final do ano, para que eles vão para a Nova Zelândia bem preparados no comecinho de fevereiro de 2022. Estamos muito felizes. Essa é a primeira leva. Provavelmente, esse programa vai continuar e ser ampliado. Todas essas melhorias, todo esse planejamento deve contribuir para a nota do IDEB? Sim, com certeza. A gente... É muito interessante que os professores do Paraná sempre se esforçaram muito. O professor do Paraná é um professor diferenciado. Ele é muito comprometido, ele é muito qualificado. Agora, por talvez uma falta de foco ou de gestão, o IDEB do Paraná ficou congelado por 10 anos. O Paraná, em 2006, 2007, era o melhor estado de educação pública do Brasil. E por 10 anos parou. O IDEB não avançou. Em alguns anos até chegou a cair. O IDEB é o conhecimento adquirido pelos alunos que a gente verifica através de uma prova. O MEC faz essa prova bianualmente. E com a nossa gestão, um foco maior, um bom direcionamento, uma busca ativa com o aluno. E com essas ferramentas, o aprendizado voltou a acontecer. A gente já subiu muito. O Paraná, quando foi medido, o ganho de aprendizagem dos alunos foi o maior da história do Brasil. Nunca um estado brasileiro cresceu tanto quanto o Paraná cresceu na nossa gestão, na gestão do governador Ratinho Júnior. Então, essa prova aconteceu no final de 2019 e o resultado foi divulgado em 2020. E o Paraná está em terceiro lugar, bem pertinho do primeiro e do segundo. A nossa expectativa vai ter uma prova. Esse ano, o MEC acabou de confirmar que vai ter a prova do IDEB no final do ano. A prova chama Saeb, a prova. E eu tenho toda a convicção de que o Paraná vai ser o primeiro lugar do Brasil.